Perfeitamente, olha, agora vamos chamar ao vivo ela, Sharon Amaral, trazendo informações, o comentário da semana passada e de hoje, atual, agora, ao vivo, preço da gasolina na bomba, Sharon Amaral, bom dia minha querida. Bom dia Dalton, bom dia pra você que está sintonizado no canal 5.1, é isso mesmo, o preço médio da gasolina caiu pela quarta semana consecutiva em Rondônia, viu? Essa é de acordo com a nova pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, entre 25 de junho e 1º de julho, o valor caiu de R$ 5,89 para R$ 5,86. Segundo o órgão regulador, o preço médio é calculado com base no que é cobrado dos consumidores, tanto na capital de Porto Velho, quanto no interior do estado. A Petrobras anunciou uma mudança na sua política de preços, então, desde então, a estatal não obedece mais a política de paridade internacional, que reajustava o preço dos combustíveis com base nas variações do dólar e da cotação do petróleo. Agora, a empresa levará dois pontos como referência para a determinação dos seus preços, que é o custo alternativo do cliente, como o valor a ser priorizado na precificação e o valor marginal para a Petrobras. Mas o que chama mesmo a atenção é que em alguns postos, a baixa, de fato, ainda não chegou, viu? Como é o caso deste posto que nós estamos? Aqui está R$ 6,09, não está R$ 5,89. Nós percorremos alguns outros postos da cidade e em nenhum desses, Dauto, está esse valor que está sendo divulgado, né? Nós vamos continuar percorrendo outros postos também para saber se, de fato, esse preço de R$ 5,86, R$ 5,89, a estimativa aí de R$ 5,69 vai realmente chegar nos postos de combustível, não só aqui da nossa cidade, mas do interior também. Eu retorno com você nos estúdios. Perfeitamente. Obrigado, querida Xero. Está ventando aí, né? Estou vendo você tendo que segurar o cabelo e tal. É, rapaz, é o sacrifício que o Porto Doenense faz, né? Para procurar onde está mais barato, né? Onde está mais barato. Esse posto que a Xero está falando aqui é ali da Pinheiro Machado, então está R$ 6,09, né? Quer dizer, baixou R$ 0,20, né? Mas tem uns aí, meu irmão, que está difícil dos R$ 5,86, a gente está ficando longe. É, rapaz, brasileiro sofre, viu? E a gente acredita. Olha, baixou o preço da gasolina, vai no posto. Ai, meu Deus do céu. Durma-se com um barulho desse, hein? Que coisa. Ai, meu Deus do céu.